Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como colocar uma transição de texto que foi solicitada por um inscrito no canal e também como colocar uma Lower Dicks com chroma key bem fácil, bem simples e deixar o seu vídeo para o canal do YouTube bem profissional. Roda a vinheta! Fala galera, Kenneth Tomei aqui e como eu disse, nós vamos fazer duas coisas nesse vídeo bem simples, bem rápido e eu vou mostrar pra vocês de maneira muito dinâmica. Um inscrito do canal solicitou para que eu mostrasse como que eu coloco as Lower Dicks aqui nos vídeos que eu ponho no canal e também solicitou, porque ele viu um anúncio nosso rodando ele solicitou como que a gente faz uma transição de texto o jeito que o texto entra dentro do vídeo. Eu vou mostrar isso aqui em primeira mão pra vocês usando um programa muito top, muito simples, muito barato e acessível, tá certo? Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal deixa o seu like e ativa o sininho e fora isso, pessoal, fica no vídeo até o final que eu deixo dois bônus aqui pra vocês no final que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Então bora lá, eu vou transitar a tela aqui do computador, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o programa que eu uso, tá? Vou apresentar pra vocês, eu já falei dele aqui no canal inclusive eu já fiz até um mini curso, né? Ensinando como trabalhar com esse cara aqui que eu vou transitar a tela aqui pra vocês agora que é o Movave Vocês estão com a tela dele aí? Eu já tô aqui com uma edição, tá certo? Inclusive o inscrito que solicitou isso aqui do nosso canal que é o meu amigo Maxwell ele simplesmente fez a captação desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá? Vocês estão vendo na tela e a transição que ele quer, tá vendo aqui, ó exatamente nesse local aqui, ó que tá os textos, né? que é essa transição roxinha na minha timeline aqui quando chegar aqui, vocês olham aqui nesse local que vocês vão ver como que a transição ocorre vamos ver e ouvir aí o vídeo, tá? ele quer saber exatamente a entrada desse texto aqui, ó exatamente esse movimento aqui, ó quer ver? ó vou fazer vou pôr de novo, tá vendo? sem texto e aí o texto vai entrar agora observem ó ele quer saber como que eu fiz essa entrada então pessoal, a primeira coisa é a seguinte e aí Maxwell, segue pra você a explicação esse texto observe que eu coloquei aqui, ó cada uma dessas aqui é uma transição e esse aqui é o Movave, tá? o Movave Video Editor Plus eu vou deixar na descrição aqui o link pra vocês adquirirem esse programa com desconto tá certo? o programa o canal aqui sempre apoia que vocês façam a aquisição dos programas tem como craquear? não sei, eu nunca precisei craquear esse programa em específico o custo dele pra uma licença vitalícia é muito barato então, na época eu paguei a licença vitalícia e inclusive o Movave não era nem eu nem era tão famoso como ele é hoje então era bem mais barato eu lembro que eu paguei R$39,90 na minha licença vitalícia hoje tá um pouco mais caro mas eu tenho aqui, né? o programa de afiliados com a Movave que é dos Estados Unidos e tudo mais eu mandei e-mail pra eles eles me aprovaram como afiliado e eu tô deixando aqui com desconto eu acredito que se você for no site direto ele custa R$70,80 mas pelo link aqui vai tá mais barato tá certo? então clica no link aqui da descrição e adquira o seu Movave não recomendo craquear, tá certo? então tá aqui, ó esse aqui é o cara é o programa tá certo? e o que que eu fiz aqui inscritos e o que que eu fiz aqui, Maxwell eu vim aqui, ó simplesmente em texto tá? é um programa muito simples que vocês vão instalar aí ele é de fácil é... utilização ele é muito como é que eu posso dizer? muito de... de... de ir mexendo mesmo e vocês entenderem mas aqui no canal também tem um mini curso pra ensinar a mexer em tudo dele então você vem aqui, ó na... na... nessa pastinha com mais e você vem em texto perdão falei pastinha com mais mas não na parte aqui no texto e você vem aqui, ó textos básicos é esse cara é primeiro o cara aqui, ó chama Karim inclusive deixa eu favoritar ele aqui ele chama Karimbo porque ele faz exatamente essa transição vamos clicar aqui, ó ele faz esse movimento aí tá vendo, ó ele faz esse movimento vem grandão e vai diminuindo e encaixa tá? onde que você põe, ó pronto pegou ele aqui, ó adicionar a posição atual você, por exemplo pode trazer ele pra cá e você vai dar dois cliques aqui e você pronto vai dar dois cliques aí, ó e vai abrir a caixinha aqui pra que você possa colocar aí pra que você possa colocar aí como que você o texto que você deseja da maneira que você deseja, tá? então aí você pode aumentar aí, ó tá certo? pode aumentar um pouquinho em cima e, ó se eu vim aqui e colocar bem no finalzinho aqui quando chegar no final, ó vamos sinalizar aqui ó e é o seguinte clica rápido e fala viu? entrou o Maxwell ali que a gente digitou pronto isso é o texto tá? aí eu vou precisar aqui agora vou dar um CTRL S aqui e eu vou abrir um novo projeto meu que é um projeto do canal que eu comecei novo agora, tá, pessoal? que é o canal Papo Reforma inclusive eu vou deixar o link aqui do canal Papo Reforma na descrição lá eu só falo da palavra das escrituras falo sobre a graça verdadeira e aqui, pessoal eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz uma edição muito simples porque eu tô usando tudo presets prontos né? com o chroma key e como que eu montei esse vídeo, né? vocês estão vendo aí que foi o meu vídeo de apresentação ficou um vídeo de 11,51 vocês vão observar aí a quantidade de coisa que eu coloquei tá? e eu vou mostrar aí como que eu fiz esse trabalho aqui de uma maneira muito simples, né? mais simplória e tudo mais então como que que rolou? vocês vão observar que aqui, ó tudo que tá verde tá vendo? todos os que estão verdes são presets prontos de material que eu só tiro o chroma key e eu faço a colocação deles dentro do vídeo que eu quero utilizar então vamos supor esse aqui, ó inscreva-se com o sino esse é o movimento tá vendo? se eu quiser utilizar ele eu simplesmente tiro o chroma key e encaixo ele aonde que eu quiser vocês vão observar que aqui, ó também tem uma transição presta atenção qual que seria a primeira delas? a graça verdadeira o que que é essa graça verdadeira? é a leveza da graça que veio viu o vermelho passando e o vermelho voltando? é um chroma key de um preset pronto, tá? então eu simplesmente encaixo ele aqui então vamos supor que eu vou colocar aqui, ó um preset novo deixa eu ver aqui esse aqui vamos pôr esse aqui no final tá? então ele vai ter o preset ele vem assim em chroma key você pega o chroma key aqui, ó do 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 movave eu vou voltar, tá? porque eu não mostrei, tá? o professor ruim da gota põe aqui, ó o preset né? tô aqui com a minha agulha em cima da minha timeline do local que tá aqui o chroma key eu venho no nessa nesse coração nesse quadradinhos aqui então, por exemplo se você estiver aqui vem aqui e acha chroma key, ó chroma key seleciona aqui o conta gotas você pega você pode aqui diminuir, tá? a quantidade e aplica pronto ele vai continuar verde mas se vocês observarem que a partir daí agora ele aparece sem sem o verde tá vendo? ele tira com muita exatidão ali em 80% e aí você pode usar no vídeo como você desejar então vamos supor aqui a partir do começo do vídeo a primeira coisa que eu fiz aqui é... eu fui coloquei os créditos, né? então foi de um texto pronto tá? ó isso aqui não é não é algo nossa mirabolante nossa o Kennedy é o pica das edições não eu vim aqui em texto no Movave e eu vim aqui ó em abertura mentira deixa eu ver se foi abertura artístico básico deixa eu ver se foi básico também não foi meus títulos artístico artístico tá aqui ó plantão tá vendo? eu selecionei deixa eu pôr ele aqui porque eu sempre uso ele plantão eu vim aqui coloquei ele ó como é que ele mostra tá vendo? ele vem desse jeito eu fiz uma adequação coloquei o nome aqui e coloquei a descrição do que eu queria pronto aí entra a primeira lower dick aqui ó Maxwell e inscritos entra aqui ó a primeira lower dick bom antes de mais nada se inscreva aqui no canal deixa o seu like ativa o sininho e pum isso aqui vem pronto isso aqui não é personalizado ele tá pronto por favor compartilha se fizer sentido pra você com seus amigos e familiares porque esse canal tem muito a dar e acrescentar a nossa fé eu quero apresentar pra vocês o canal né? o nome tá vendo? esse materialzinho aqui que também entrou é uma lower dick pronta com chroma aqui eu só tirei o chroma aqui ó deixa eu achar essa aqui ó é a lower dick do se inscreva tá vendo? você vem aqui aplica o chroma aqui e ela vai tirar essa parte verde vai ficar só o vermelho aí tá? eu tenho também essas outras aqui que eu já mostrei pra vocês ó tá? essa daí essa aqui e tem também deixa eu achar essa daqui que é a do instagram e do facebook tá? aqui tem várias aplicações aqui ó esse aqui ó deixa eu pegar o começo dela ó você vai só tirar o verde fazer o corte e vai encaixar ela e colocar o nome em cima aí do instagram e do facebook deixando do tamanho que você quer então tá vendo que fica muito grande? você pode cortar esse espaço que fica aí na tela diminui esse espaço e aí corta na saída pronto encaixou isso aqui ó tá aqui ó tá encaixado aqui encaixou aqui seu vídeo vai estar extremamente personalizado tá bom? e esse é o resultado final eu vou deixar o link do vídeo desse vídeo que eu editei aqui pra vocês que eu tô que eu tô apresentando pra vocês aqui ó a edição tá vendo? eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês verem como que eu fiz tudo entender? tá bom? ó como que eu fiz tudo aqui ó tem várias transições ó tem essa aqui ó com a a entrada vermelha né que faz uma transição mas até um pouco engraçado é trazer pra vocês aqui os papões e as fofocas do mundo sistemático gospel exatamente entendeu? essas transições tudo são cromo aqui não é nada nossa é premiere nossa ele usou um programa de filme não é isso porque eu tenho o premiere aqui ó o premiere tá aqui eu tenho o effector por exemplo aqui ó entendeu? eu consigo usar sei usar mas quando se diz respeito a vida útil do computador ó aqui é uma lower dick ó do facebook ó deixa eu pôr ela entrando aqui pra vocês verem ó tá vendo? do facebook aqui do twitter ó vamos pegar a agulha aqui e vamos pro começo eu tenho eu tenho todas elas só que eu prefiro utilizar é claro que muitas coisas minhas principalmente aqui no nosso canal é esse é essa lower dick aqui né bacana e tudo mais mas eu eu prefiro mil vezes principalmente pra clientes e pra mim usar esse tipo de programa aqui tá certo? ah mas antes bora lá vocês viram aqui que eu mostrei todos esses materiais essa aqui tá? eu vou deixar ela eu tenho ela em quatro cores tá? eu tenho ela se eu não estiver enganado azul vermelha amarela e rosa eu vou deixar ela disponíveis pra vocês aqui baixarem tá certo? no link da descrição eu vou organizar isso pra vocês pra vocês conseguirem baixar essa lower dick aqui gratuitamente mas pra isso se inscreve aqui no canal e deixa seu like pra ajudar o canal a crescer né? vou deixar também essa aqui que é uma mega um mega timeline né? um mega preset pronto em chroma key que tem várias transições é só tirar o verde e utilizar até acabar maravilha vou deixar essa aqui também ó que é do facebook e do instagram e senhor maxuel isso vai ficar de presente pra você aqui no canal pra você utilizar aí pra você fazer os vídeos e as edições que você precisar nos vídeos que você tá trabalhando beleza meu brother? espero que ajude demais e o restante dos inscritos também vai fazer uso porque eu vou deixar o link aqui pra vocês conseguirem baixar beleza? então pessoal vamos lá pro mega bônus né? que eu preparei deixei pro final pra vocês vem aqui na conta do meu instagram tá certo? kennedy.tomeu o link tá aqui na descrição vem aqui primeiro me segue vem aqui no link da bio tá certo? e você vai fazer duas coisas você vai prestar atenção aqui nessa página que é a minha página de vips né? que aí você vai ter aqui ó o meu ebook grátis que é só você clicar e pegar o ebook grátis pra você começar seu negócio online então esse é o primeiro bônus o primeiro presente e o segundo presente é aqui para as mentorias né? que é a mentoria destravar digital e a mentoria renda passiva do zero basta você clicar aqui me chamar no whatsapp e dizer que viu desconto aqui no vídeo que você acabou de assistir até aqui então clica faz contato comigo veja se faz sentido você adquirir as mentorias e me chame e aí pega o seu desconto todas elas com 10% de desconto esse é o seu segundo presente é o seu segundo bônus deixa eu transitar aqui para despedir de vocês eu gostaria de pedir mais uma vez que você se inscrevesse aqui no canal deixasse o seu like ativasse o sininho tá certo? e também compartilha esse canal com mais alguém que você sabe que pode utilizar esse vídeo e que pode utilizar o canal tá certo? um beijo no seu coração Jesus te ama e eu também até o nosso próximo vídeo tchau tchau fui! Tchau!